Oi, eu sou a Belly, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algo que tem me ajudado a ter mais acesso a conteúdo de livros, que são os audiobooks. Eu não sei se vocês têm o costume de ouvir livros em áudio, eu não tinha esse costume até o ano passado. Os audiobooks têm sido algo que tem me ajudado bastante a ter mais acesso aos conteúdos dos livros, principalmente nessa fase da minha vida que eu estou vivendo agora, nessa minha jornada materna, jornada da maternidade, meu filho tem três aninhos, então tem sido bem útil para mim porque eu consigo ter mais acesso ao conteúdo dos livros, mesmo quando eu não consigo ter um tempo para sentar e me concentrar na leitura de um livro. E também eu consigo remir o tempo, consigo aproveitar o tempo enquanto eu estou fazendo alguma coisa em casa, ou até mesmo quando eu estou dirigindo e indo fazer alguma coisa. Nesses períodos de tempos do dia a dia que a gente tem que fazer alguma coisa e não dá para sentar e ler um livro, de se concentrar num livro, mas que você consegue estar fazendo algo e ao mesmo tempo estar ouvindo alguma coisa. Eu acredito que os audiolivros não podem substituir a leitura mesmo, né? Porque a leitura mesmo traz muitos benefícios para a gente, mas os audiolivros podem acrescentar na nossa vida de leitor ou na vida de alguém que está querendo começar a ter o hábito da leitura. Bom, então eu quero mostrar para vocês um aplicativo que tem me ajudado bastante a conseguir fazer isso, né? A ter acesso a audiolivros, principalmente audiolivros cristãos. Esse aplicativo se chama The Pilgrim e ele não é só de audiolivros. Eu vou mostrar para vocês como que ele é, o que que tem aqui. Eu foquei mais nos audiobooks porque é algo que eu tenho usado bastante, mas tem muita coisa boa aqui, muito conteúdo. História, livros que só tem na Pilgrim, infantil, perguntas difíceis, artigos teológicos, resumos, bíblia em áudio, cursos e palestras, editora Trinitas, bestsellers, Tim Keller, C.S. Lewis, Devocionais, Família, Aconselhamento e Vida Cristã, Introdução à Teologia, Bíblia, Estudos Bíblicos, Teologia, Clássicos Cristãos, Em Defesa da Fé, Liderança, Oração, Cultura em Geral, Literatura, e apesar do duplicativo Ser Cristão, da maioria do conteúdo Ser Cristão, tem aqui também essa seção Literatura, que tem bastante coisa aqui. Então tem bastante coisa aqui, bastante conteúdo bom. Então como vocês viram aí, tem bastante coisa e esse conteúdo todo tem um valor para ser acessado. Você consegue acessar todo esse conteúdo que tem ali no aplicativo fazendo uma assinatura. Você entrando no site, você consegue fazer a assinatura. Creio que tem três tipos de assinaturas lá. Tem a assinatura de um mês, de três meses e a de um ano. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, o link do site e o link do aplicativo. Eu não estou ganhando nada com isso, tá? Compartilhando, falando do aplicativo aqui. Mas eu gosto de compartilhar aquilo que tem sido útil para mim, aquilo que tem me ajudado. E que eu penso que pode ser útil para outras pessoas também, que pode ajudar outras pessoas também. Então se vocês acharem que pode ser legal para você também, que pode te ajudar também, depois você dá uma olhada lá. Ah, e eu vou mostrar para vocês como eu tenho usado os fones Bluetooth que tem me ajudado e porque tem sido útil para mim. E eu acredito ser uma dica muito legal, principalmente para as mães e donas de casa. Eu gosto sempre de colocar alguma coisa para ouvir, antes de começar a fazer as coisas. Aí, no caso, eu vou para o audiobook, pego os poninhos. E eu sempre coloco um só, coloco um lado só, porque eu tenho um filho pequeno, né? Como eu disse, então eu tenho que ficar meio atenta também ao redor. Estou lendo esse livro agora, Eva no Exílio. E aí eu começo a fazer as coisas, ouvindo um audiobook, às vezes eu estou ouvindo um podcast, ou um vídeo mesmo, uma pregação, alguma coisa. E os fones têm ajudado bastante, porque antes eu colocava no celular, no volume alto, só que que nem nesse momento que eu estou gravando o vídeo, meu filho está dormindo, então os fones ajudam bastante. Ou mesmo quando o meu esposo está em casa e ele está lendo alguma coisa ou vendo outra coisa. Então os fones têm me ajudado nessa questão. E eu acho que pode ser legal aí para as mamães e donas de casa poder usar esse tempinho, né? Esses tempinhos que a gente tem limpando, arrumando, cozinhando, né? Os fones ajudam, porque a gente consegue ouvir melhor, né? O livro ali, você está ouvindo melhor. E também não vai atrapalhar as outras pessoas da casa. Ah, e muito importante lembrar, né? Que são nesses momentos em que cada um está fazendo as suas atividades na casa. Por exemplo, meu filho está dormindo, está brincando. Meu esposo está estudando, lendo, assistindo outra coisa, né? No tempo dele. E a gente pode ali, enquanto a gente está fazendo as nossas coisas ali na cozinha, na casa, estar ouvindo um livro, né? Estar aproveitando esse tempinho para estar ouvindo alguma coisa para a nossa edificação. É claro que nós não vamos utilizar, nós não vamos usar os fones nos momentos de comunhão, né? Nos momentos em que é para a gente estar em família, nos momentos de estarmos juntos, de conversar um com o outro, né? De sentar à mesa, a gente não vai usar os fones, né? Claro, mas fica a dica aí para vocês, né? Não só para as mães e donas de casa, eu estou dando esse exemplo porque é o meu caso. Espero que essas dicas e indicações possam ser úteis e te ajudar de alguma forma. Deus abençoe a todos, obrigada por assistir e até o próximo. Tchau! Tchau!